Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês qual a função disso aqui. Isso aqui é uma contraverga, certo? Tanto ela pode ser feita na obra, no lugar aqui, ou ela pode ser comprada pré-moldada e colocada aqui no lugar também. Portanto, que ela exista, certo? Por quê? Antes, eu queria pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito. Dá um like no vídeo se você gostar. Se realmente você gostar do nosso trabalho, você se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos, que aí é muito importante para que o nosso trabalho fique sendo conhecido por outras pessoas, beleza? Então, a maneira que tem de você ajudar o nosso trabalho, o nosso canal, é compartilhando e dando like aí no nosso vídeo, beleza? Então, vamos lá. Essa parte da janela aqui é considerada como uma região de tensão, certo? Uma parte aí onde vai se concentrar as maiores tensões da obra, ou seja, da construção. Então, no caso, aqui embaixo, tem uma viga, certo? É o solo. Então, essa viga, ela vai sofrer tensões. A parte de cima também. Então, a parede, ela vive em constante tensão, certo? Se não tem essa viga, o que é que vai acontecer? Vai acontecer fissuras aqui, ó, nessa parte. Pode ser aqui, ou pode ser do lado de cá, certo? Ou até mesmo na parte de cima, se também for colocada aí, que o pessoal, eu vejo muito as pessoas fazer aí, é colocar uma tábua, né? E colocar um vergalhão de ferro aí, de 8 milímetros, que não é aconselhável, certo? Cada parte da obra tem o seu papel. Então, não adianta você querer, para economizar, fazer coisas que é duvidosa, certo? Então, a verga e a contraverga, a contraverga, essa de baixo, ela vai evitar que apareçam fissuras, certo? A verga, a de cima, ela também vai evitar que apareçam fissuras e ela vai segurar a parte de cima, onde vem as alvenarias. Por quê? Porque essas duas vergas, a de cima e a de baixo, é justamente quem está substituindo essa área, a vazia, aqui, ó. A alvenaria veio, parou aqui, veio, parou aqui. Essa parte aqui, está livre, certo? Então, aqui, está sendo concentrado as tensões. Se você não tem essas vergas e a contraverga, o que vai acontecer é que vai dar rachadura. Aí, você pode falar, ô Esdras, mas eu fiz na minha casa, minha casa já tem 5 anos e nunca aconteceu. Beleza? Pode acontecer, sim. Se eu disser para você que toda janela que não tiver uma verga, que não tenha a contraverga, vai trincar, eu vou estar mentindo, certo? Mas, pode acontecer. No final desse vídeo, eu vou deixar uma obra que eu visitei, uma obra nova que eu visitei, e você vai ver a quantidade de rachadura que tem nas paredes, por falta de verga. Eu vou deixar aqui, no final do vídeo, aí, vai ficar. Você pode clicar e ver o que eu estou falando, certo? Então, é muito importante você colocar contravergas e vergas, não só em janelas, né? Tem que ser colocado também em cima das portas, na parte de cima das portas. Em qualquer vão que for ser aberto aí, na sua obra aí, for ser aberto para colocação de grade, de ferro e tudo mais. Tiver os vãos aí, qualquer tamanho de vão, tem que existir uma verga. Quando não há necessidade mais de usar essas vergas? Se, por acaso, for feito um prédio, né? No prédio, a gente vê aí, que não precisa, depois aí do terceiro andar, não precisa mais colocar a contraverga. Mas, é colocado um pedaço aqui, ó, de contraverga, aqui nesse canto, certo? Justamente para distribuir as tensões do mesmo jeito. Não é obrigatório colocar na janela toda, mas é obrigatório colocar aqui no canto, vamos dizer, 30 centímetros para um lado e 30 centímetros para o outro, certo? No nosso caso aqui, a gente está usando 25 centímetros, porque nossa janela aqui só mede 1,20 metro, beleza? Então, é isso aí. A importância da verga e contraverga na obra é total, certo? Dá uma olhada nesse vídeo aqui e depois você me diz o que achou da nossa dica, beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Fica na paz.